Música 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 E aí E aí Quando você se pesante, você vai ficar muito forte aí. É muito forte. Você vai ficar mais uma fã, mas talvez você pegar a sua vida. Você vai ficar assim escutado. Depois eu vou ficar com a magoação. Eu acho que esse... É um máximo que eu quero fazer. Tchau.